E aí pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu resolvi trazer pra vocês um modelo pronto de redação e a minha opinião sobre modelos de redação. O que eu acho de modelos de redação? É muito errado você ir com um modelo de redação pronto para a prova. O modelo de redação é perfeito pra você treinar redação. É perfeito pra nesses dias que faltam pra prova você treinar redações e melhorar a sua noção de como funciona um texto dissertativo argumentativo com base em modelos. Porque os modelos são úteis demais pra isso aí. Eu vou trazer pra vocês 5 modelos gratuitos aqui no canal até o dia da prova. Vou começar hoje com um modelo mais simples, mais simplório, mas que vai te ajudar a ter uma noção de como é que é um texto dissertativo argumentativo. Acompanhe aí os vídeos, esses 5 modelos serão muito importantes pra vocês. Eu estou disponibilizando de graça isso aqui pra vocês. Outra coisa, como eu já falei, repetindo, não leve um modelo pronto pra prova. Porque se você tem um modelo decorado na sua cabeça na hora da prova, ok, você pode se sentir seguro, mas se o tema vier um pouquinho fora do eixo do que aquele modelo se enquadraria, já era. Você vai ficar nervoso e vai ser pior. Então vou trazer pra vocês aqui, vou mostrar agora, começar a apresentar. O modelo que eu criei aqui pra vocês, peguei algumas alusões, algumas citações muito utilizadas e resolvi colocar aqui nesse esquema de modelo aqui pra vocês. Modelo de redação OCP com 20 linhas. Aí eu começo falando sobre o romance filosófico, a utopia de Thomas Moreau. O romance filosófico, a utopia criada pelo escritor inglês Thomas Moreau, aborda uma civilização sem defeitos e ideal, na qual a organização social é segura e desprovida de problemas. Isso aqui no modelo é o que você decoraria e tentaria enquadrar no seu tema. A obra, portanto, mostra-se distante da realidade brasileira no que diz respeito a, ou ao, né, o tema. Aí aqui você encaixaria o tema da redação, pra diminuir a possibilidade de você fugir do tema. Problema a ser combatido. Geralmente é um problema. Se o tema não vem como problema, mas você consegue criar um problema com aquele tema. Por exemplo, a saúde, a importância da saúde. Aí você pode criar problemas de que, pode criar uma tese que diga, a saúde é importante, mas a saúde no trabalho tá sendo negligenciada. Os textos motivadores vão te ajudar com isso. Se você quer mais detalhes, fica ligado nesse vídeo que eu vou trazer uma noção, uma coisa importante aí pra você, que quer aprender redação de fato. Não só usar modelos e copiar e colar, porque se chegar na hora da prova, só usando modelo vai dar errado. Como eu falei, modelo é importantíssimo pra quem quer aprender a fazer uma dissertação. Mas tem muito mais coisa por trás. Fica ligado no vídeo. Problema a ser combatido na sociedade contemporânea. Vê se que esse panorama acontece devido aí a tese. O que seria uma tese? Seria um, digamos que um ponto a ser argumentado. Que você vai usar, vai argumentar aí no seu texto. E essa tese será argumentada em todo o desenvolvimento. Que eu fiz um parágrafo só pra esse modelo. Mas, faça dois e eu vou trazer modelos com dois parágrafos aí de desenvolvimento. Porque você terá duas teses pra abordar. Mas esse é um modelo básico pra você ter uma noção e começar a utilizar modelos pra seu treino, né? O que demonstra a necessidade de revisão do quadro social. Sempre deixando claro que esse problema tem que ser resolvido e tal. Mas a forma de resolver o problema só vem aqui, na conclusão. Temos calma aí. O argumento que eu utilizei é primordial destacar a carência de investimentos nu. Aí o tópico frasal da tese. Que seria, basicamente, o problema que a tese traz, né? E dizer que é consequência da ineficiência do governo. Sob a perspectiva do filósofo John Locke. Aí já trazendo outra citação, trazendo John Locke pro texto. Aí é decorar. O Estado foi criado para assegurar os direitos fundamentais e proporcionar relações harmônicas entre os indivíduos. Entretanto, é notório o rompimento desse contrato social no cenário do Brasil. Visto que, devido à falta de atuação das autoridades, aí eu jogo meu argumento, jogo minha opinião aqui no texto. Eu argumento e dou respaldo à minha tese. Desta arte, fica evidente a ineficiência administrativa na resolução da baixa escolaridade. Sempre deixando a indignação, assim, implícita ali, mas... Não implícita, aqui tá explícito, né? Que a minha indignação quanto a isso. Nunca se cite numa redação, nunca coloque eu, eu acho isso, nós achamos isso. Não. Seja imparcial. Seja imparcial na redação. Mais dicas aí pra vocês que não têm noção de redação. Fiquem ligados. Infere-se, portanto, a necessidade de ação em prol da diminuição. Aí já é a conclusão, né? Eu falo que é necessário diminuir os problemas decorrentes do tema. Aí você encaixaria o tema. Assim cabe ao Congresso Nacional. Aqui é uma solução já decorada. Assim cabe ao Congresso Nacional, mediante o aumento do percentual investido, o que será proporcionado por meio de uma alteração na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ampliar o acesso a ou ao, né? A informação aí que eu vou ter que colocar, né? O que é que eu faria pra resolver? Ampliar acesso a quê? Fazer o quê? Entendeu? Isso vai de tempo, vai de... Com cada tema e com cada situação. Por isso que o que tá em azul aqui, ó, é o que você adaptaria no seu texto. O que tá em preto é o que você, entre aspas, decoraria. Se fosse fazer, usar o modelo decorando na redação. Mas você não vai fazer isso. Porque você tá aprendendo aqui comigo que não é o certo. E visando o quê? Uma solução, né? Aí a solução você cria também. Dessa forma, poder-se efetivar a utopia de moros na sociedade nacional. Retomando a utopia aqui, né? E dizendo que a utopia era uma coisa... No começo eu comecei a falar que a utopia era uma coisa muito boa, que... E depois que não acontecia, mas no final eu já fechei. Voltando e retomando lá a utopia, lá em cima. E aqui, ó, tá um exemplo de redação que eu usei. Eu fiz essa redação, eu usei esse modelo. Aqui tá os textos motivadores do tema, né? Que eu peguei. Que o tema aqui era a forma de enfrentar a baixa escolaridade de brasileiros. E eu peguei esse modelo. Esse modelo e... Coloquei e escrevi como se fosse eu, né? Nos lugares que estão em azul aqui em cima. Eu acabei colocando e argumentando do meu jeito. Como eu faria a redação usando esse modelo. Tá aqui, vou deixar aí na descrição pra você baixar. Agora, eu quero falar pra vocês sobre o curso Redação Sem Segredo. Feito por mim. Serão 35 videoaulas. Já tem 4 aí. Disponíveis hoje. Dia 11 de dezembro. O preço é muito patético. Muito baixo. Dá pra dividir em 3 vezes no cartão aí, ó. Por 7,83. Mas eu acho que nem precisa aí. Quem quiser dividir, divide. Mas nem precisa. E esse curso... Eu vou trazer tudo pra vocês sobre redação. E tudo que eu aprendi. Everton, que respaldo você tem pra falar de redação, ó. Vou mostrar dois resultados aqui pra vocês, ó. Enem. Situação. Presente, né? Nota final 960. Em 2% do Brasil aqui. No meu ano do Enem. 960. Tudo isso que eu consegui aqui. Usando os métodos que eu vou mostrar aqui. Foram muitos anos de estudo. Quebrei a cara bastante. Mas tá aí, ó. Na descrição pra vocês. O que eu aprendi. E os erros que eu cometi. E que não... E que eu comecei a deixar de cometer. E melhorar minhas redações. Pra chegar nessas notas. E na PMPB. Recentemente aí, ó. 9,3. Redação de concurso também. Redação do Enem. E redação de concurso. Duas situações diferentes. 9,3. Aí acima de 90%. Nunca fiquei abaixo disso. Eu sou um gênio? Não. Longe disso. Se eu for um gênio de alguma coisa. Sou um gênio do esforço. Eu me esforço. Treino. Tentei aprender. Trouxe isso aqui pra vocês, ó. Aprendi assim. Lutando. Buscando. Conhecimento. E eu tenho conhecimento hoje pra passar pra vocês. E eu faço isso querendo ajudar vocês. Porque eu sei que... Nem todo mundo tinha uma oportunidade dessa que eu tô criando agora. Eu queria ter no começo. Aí tá aqui o cronograma. Com os dias que saíram as aulas. É desses dias ou antes. Se é um cronograma só pra ter uma noção. Tá lá no curso. E outra coisa que eu domino. Faço engenharia civil na UFPB. Gosto muito de matemática. Gosto de números. E sempre vou muito bem em RLM. Nos concursos. E tá aqui, ó. O curso já completo. Com todas as aulas dentro. Mais barato ainda do que o de redação. É... 17,90. Se você não gosta da Hotmart. Tente entrar em contato comigo no Instagram. E... A gente desenrola. E eu disponibilizo as páginas pra vocês no Google Drive. Você pagaria de outra forma. Então é isso, pessoal. Quero trazer pra vocês hoje. Esse foco. Em modelos. E que você utilize modelos pra treinar. Pegue aí seus modelos e treine. Esses cursos aí. Você não precisa comprar. Se você já for bom. Mas eu quero falar isso pra galera que precisa. Que tem pouco tempo. E tá desesperada. Buscando uma forma de aprender mais rápido. É isso que você tem que fazer agora. E é isso que eu disponibilizo pra vocês aqui. Tanto de graça no YouTube. Como esses cursos que tá tudo aí na descrição. É... É a forma mais direta ao ponto possível. Pra você chegar em um bom resultado. Se você começar a treinar. E começar a corrigir redações. E começar a notar o seu desempenho. A sua melhora de resultados. Você vai começar a entender que é possível. E não tem esse negócio de. Ah, eu nunca vou aprender redação. Nada a ver. Todo mundo aprende. E outra coisa. Tá aí na descrição. O grupo. É... No WhatsApp que eu criei. Pra corrigir redações de vocês. Então entre aí no grupo aí. Pra mais informações. Tá tudo aí na descrição. Tá certo? Se você quer ter sua redação corrigida por mim. Eu corrigirei aí. É só entrar no grupo e ver como é que funciona. Pra ter a redação corrigida. Tá certo? Então é nóis aí. Tamo junto. É... Amanhã tem mais vídeo terça-feira. E que Deus abençoe todos vocês. Não parem. Não desistam na caminhada de vocês. E vamos seguir em frente. Pertenceremos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.